Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar um vídeo rapidinho que eu mudei meu visual, mas como assim você mudou seu visual, Joana? Sua buda do No Natted? Não, gente, mas se você quiser saber, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Gente, então, meu vídeo vai ser bem curtindo, porque eu quero mostrar aqui. Eu furei a minha orelha, pessoal, olha isso. Peraí, deixa eu aumentar a tela aqui, não tô conseguindo. Esquece. Então, a gente furei a minha orelha, olha como ficou. Ficou bem legal, pra quem não sabe, isso aqui é uma lua. Aqui, tubinho, ó, do lado. Ficou bem legal, eu adorei. Agora eu vou mandar meu visual, pessoal. Ficou muito legal. E eu adorei pra minha vida inteirinha esse furo aqui. Só se der algum problema que eu vou ter que tirar. Mas a maioria das vezes eu vou ficar com a caixinha, vou viver com ela. Olha, gente, eu adorei bastante. Ficou muito legal. Como eu furei hoje, eu tô passando esse vídeo hoje, eu furei hoje, então a médica, médica aqui. A menina disse que pra eu ficar girando o brinco, né? Pra... Pra não ficar molhadinho, inflamado. Ah, eu girei, ó. Dá pra girar, pessoal. Ó, eu girei, agora eu vou girar esse lado aqui. Peraí. Não dói pra girar, dói um pouquinho assim, porque só tá mexendo no lugar, né, gente? Inclusive, você coisou no dia, então... Dói um pouco, claro, né? Eu gosto de deixar o mesmo lugar. E lembrando, gente, é pra passar álcool também, né? Olha. Eu tô me confundindo com o lado, eu tô tentando virar pra baixo, né? Quando eu virar, eu volto. Pronto, pessoal. Virei, ó. Ficou pra baixo. Esse aqui também ficou. E é isso, pessoal. Só queria mostrar mesmo isso. Um beijo pra vocês. Desculpa a demora de passar vídeo, porque eu saí justamente pra fora a orelha, demorou um pouco. E é isso. Beijo pra vocês. Lembrando que não foi só eu que eu furei. Minha mãe também furou, mas como eu tenho oração, agora eu não vou mostrar pra vocês. Depois eu mostro. Me sigam lá no TikTok, que a gente tá com uma atriz de seguidores. E muito obrigada às pessoas que foram me seguindo.